Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Os tempos passam e o nosso país nunca muda Pois é, Thierry vem enfrentando um problemão com a música Título Apaixonado Logo após citar nomes de Lula e Bolsonaro A música sofreu algumas restrições e por isso está atrapalhando o seu alcance O cantor acabou desabafando sobre essa situação E eu vou explicar tudo pra você neste vídeo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, muito lamentável essa situação que vem acontecendo com o Thierry Como vocês sabem, ultimamente ele vem acertando uma atrás da outra Um grande exemplo é a faixa Laele com o Manuel Gomes Que em poucos dias de lançamento já soma mais de 20 milhões de visualizações no YouTube E nessa última sexta-feira, como já tinha sido anunciado aqui em nosso perfil Thierry iria lançar a música Título Apaixonado Nessa música ele fala de uma reconciliação de casais que brigaram na época das eleições Onde um era Lula e o outro era Bolsonaro Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no perfil falando sobre esse assunto Diversas pessoas deram suas opiniões E uma coisa o Thierry deixou bem claro nessa música Que quem ouviu ela percebeu que ele não estava criticando nem lado A e nem lado B Ou seja, nem da direita e nem da esquerda Ele apenas fez a música falando da reconciliação como foi citado E aí, rapaziada, o que que acontece? Essa música foi para o A no YouTube Inclusive ela está até em alta ali E ela já soma mais de 300 mil visualizações aqui no YouTube Porém, ela vem sofrendo algumas restrições Isso mesmo Thierry foi tentar dar uma impulsionada na música Para ela tentar chegar em mais pessoas e tudo mais Eu acho até que não precisava pelo momento que Thierry vem me vendo E pelo alcance que essa música está tendo nesses últimos dias Mas enfim E aí ela está com restrições devido que Thierry citou o nome de Lula E o nome de Bolsonaro Inclusive lá no seu Instagram Ele acabou falando um pouco sobre isso Que eu vou mostrar aqui para vocês Para logo depois Nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque eu mesmo particularmente não concordei Você viu aí que a gente tentou fazer o impulsionamento da música E a gente não conseguiu Por conta dessa violação Né E o TikTok tinha até apagado também O vídeo nosso Que a gente colocou a parte do Metade do clipe lá Com a legenda Mas voltou agora há pouco Né E pô Mas De qualquer forma eu estou muito feliz Que a música está Explodida Continue ouvindo No Não só no YouTube Mas no Spotify Em todas as plataformas digitais Continue compartilhando A título de apaixonado Que está Incrível Tá Muito obrigado pelo carinho de vocês Tamo junto Fala galera Beleza Como é que vocês estão Passando aqui para desejar Boa tarde para todo mundo E agradecer do fundo do meu coração A todo mundo que está divulgando a título de apaixonado Ela está muito explodida Mas explodida em um nível gigantesco Assim A gente só fala dela Todo mundo falando bem Todo mundo amando essa música Que é um grande sucesso Eu tive o prazer de fazer junto com meus amigos Rigamonte e João Matheus Pô Muito obrigado Queria dizer que a gente está recebendo restrição do YouTube Porque na música a gente cita o nome de dois políticos Mas a música A poesia Fala sobre reconciliação E não sobre política Mas ainda assim Estamos sofrendo essa restrição Por isso que a música não está chegando a muito tempo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Thierry falando sobre a música Título apaixonado Que está com essas restrições Devido que ele citou o nome de Lula e Bolsonaro Muito complicada essa situação Eu não entendi nada Até porque o cara não fez uma crítica a nenhum dos dois Ele apenas fez a música Falando do período eleitoral Onde os casais brigaram ali E um foi para o lado E o outro foi para o outro E agora estão tentando a reconciliação Mas e você Achou que Thierry falou alguma maldade aí de político Para ter essa restrição na música Está atrapalhando o alcance Porque querendo ou não Isso atrapalha demais Ainda mais quando envolve política pelo meio Na minha humilde opinião Eu não vi nada demais nessa música É uma música com um pouco de humor Que Thierry fez ali Que deu super certo E aí a música começou a crescer As pessoas começaram a gostar E agora vem com tudo isso Inclusive também como vocês viram Ele falando que lá no TikTok Até um vídeo dele foi banido lá Então é muito complicado essa situação Mas e você o que achou mesmo Deixe aqui embaixo nos comentários Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON